Então galera, nesse vídeo eu queria mostrar pra vocês o novo fuso de pulso lendário da nova raid, o voto do discípulo, então você pode estar pegando esse fuso de pulso fazendo a nova raid, cada encontro se não me engano tem chance de dropar ele, e se você já tem ele, a cada baú que você abre você tem chance de pegar, caso você não queira fazer os encontros né. Então o meu aqui, tem obviamente o traço de origem da raid, que é o devorador de almas, ganho vida com base no número de acertos, antes de recarregar, se eu não me engano, um burst né, que são 4 tiros, esqueci de falar até, esse é o segundo pulso de todo o jogo, a ser 4 tiros por burst, o primeiro se eu não me engano, era o fuso de pulso da Forsaken, que era, vai entender, acho que era o nome dele, então esse aqui é o segundo, que é 4 tiros por burst. Então voltando aqui pro traço de origem, se eu não me engano, um burst, que são 4 tiros, é um terço de vida de volta no crisol, então muito bom aí, o traço de origem é muito bom aí pro crisol. Tem munição adaptativa, essa arma adaptou o dano eficácia contra escudos de energia que não correspondem ao tipo de dano da arma, então não muito bom pra PVP, é praticamente inútil né, na verdade, e pra PVE ele tá sendo muito usado. E aqui, recarga compulsiva, um porco que eu gostei muito, que é novo, concede uma velocidade de recarga maior quando o carregador está quase cheio, então praticamente, basicamente quando você matar um cara e você recarregar, você basicamente vai estar com velocidade de recarga no máximo. No aqui tem 90 de alcance, 60 de estabilidade, então o alcance quase praticamente estourado né, se eu tivesse aqui o Masterwork de alcance, eu estar com 100, ao invés de 90 apenas né. Carregador Tático, Calibre Pleno, coloquei aqui o Trabalho de Coronel como mod, já que eu não vou estapuando com ele, e obviamente aqui como vocês viram, o Sérgio Recarga como obra-prima, galera. Com ela eu vou estar usando uma escopeta sazonal, que tem Sérgio do Pleno, Carregador de Assalto, Movimento Contínuo, Mírito de Tiro Rápido, coloquei a Vindicação da Vanguarda como traço de origem, Cabo de Ciclo como mod, e aqui Manuseio como obra-prima, galera. Quem precisa saber o atualizador é a Pérola Amarga, que é o atualizador da Câmara de Cristal, e aqui o ornamento com e sem, caso vocês queiram saber como é que é. Então é isso, caçador de vácuo 3.0, se vocês gostem, bora lá pro gameplay. Bora lá, tá aqui vocês testando o futebol de pulso da raid, é uma nova raid que veio com a bruxainha, bora ver como a gente sai, tem o cara de zinato pra ele, deixa eu já ver. Mano, eu nem sabia que aquilo ali funcionava, velho. Acho que vai pegar... Não, peguei. Tá. Aqui na A, tá invisível, rapidão. Cara, vim pra direita. Tá perto da direita, velho, só que eu não consigo ver, né? Calmei. Foi. Caguei. Quero que aparecer por ali, velho, certeza. Foi. Dois burst. Cara, esse perk, velho, é bom até, velho. Você vai cagar no início, olha que susto, velho. Se eu te mexer, parar de empurrar, velho. Nossa senhora, onde para tá, velho? E como é que eu matei? Foi. Tem o cara atrás de mim. É, realmente eu gostei desse perk, velho. Será que não? Mentira. Foi. Ih, tem cara da direita. Nossa, mano. Se eu te mexer, tivesse... Ruxado no cara aqui da direita, velho. Eu tinha que ficar vivo, tinha matado os caras aqui. E potencialmente, ajudado ele depois, velho. Só que... Eu prefiro não ruxar. O cara tá de pesado. Não posso riscar. Foi. O cara atrás de mim. Ele não ruxou. Mano, o cara tá agachado. Foi. Peraí. Caga. Esse perk da raid também é muito bom, velho. E você recuperar a vida. Quando... Quantos hits você dá. Boa. Cara, tô gostando do tipo isso. Tinha um pouco gordo na tela, mas tirando isso, velho. Foi. Não vejo mais ninguém. Isso não é bom. O amigo ali tá matando todo mundo, velho. Consegui ver, né? Cara, tem cara por aqui, velho. Foi. 43 é 21, velho. Tá todo mundo saindo, né? Não vejo ninguém no meu radar, velho. Cara que nascer. Foi. Comi a granada do cara, né? Eu vou com fome aqui. Fazer o quê? Acho que ele me viu, é? Se eu achar, tá morto, eu acho. Foi. Foi, eu acho. Se você achou que eu falhaço, tá morto. Mas como não falhou, deu certo. Ah, cara, aqui no final. O Ultimate Mace tá farmando. Também. Então vejo. Foi. Peraí, agora foi. Tá mal. Cara, esse perk da raid é muito bom, velho. Acho que vai dar mercy, né? Aqui pra direita. Não posso riscar, porque tem um cara lá no final. Vamos ver. Ali. Não vejo esse cara. Aqui pra direita. Cara, aquele me dá melee, velho. Eu não queria... Eu queria realmente matar com pulso, velho. Não queria matar com 12, com nada. O cara tá nascendo aqui atrás, já. É visível aqui, ó. Foi. Pera vida. O cara pegou a... Pesada? Não. O cara aqui ainda, de novo. Mas foi aqui. Foi. Mais um. Foi. Foi um. Ih, mano. O que você tá fazendo, velho? E o mercy. Cara, bora ver quantas kills. Cara, realmente foi só ali no final. Que, infelizmente, super falhou e morri. Mas tirando isso, foi uma partida muito boa. Bora ver. Obviamente, vou fazer mais uma aqui com vocês. 22 kills. 1 de KD. Então, galera. Bora lá. Segunda partida aqui. Bora ver o que a gente consegue fazer. Aqui já na minha frente. Snap. Não consigo ver ele. Tá. Pé invisível. Pô, aqui. Se eu não conheço tudo, né? Não puxei o cara, velho. Boa. Curando vida. Cara, se ele aparecesse ali, velho, ia ser perfeito, tá? Pra não ser que o cara rush de 12 em mim aqui. Que eu acho que vai ser o caso. Pera aí. Tirar esse cara. Foi. Ela tá parando no... Mano, eu não vi o cara, velho. Foi. Um tiro. Puxando esse cara aqui. Foi. Cara pra minha esquerda ali. Aqui, ó. Foi. Mais um pra lá. Pra lá, velho. Calma aí. Livre. Puxando esse cara aqui, velho. Hã? O quê? O quê? Mano. Beleza, né? O cara tá ali em cima, velho. Cara, meu time tá... Tá só o fino, velho. Vou passar aqui por trás. Foi. Cagar. E... Vou ter que fechar. Pera aí. Cara. Tá. Fudeu. E... Fumaça ali, pro cara não me seguir. Se ele passar, ele vai ficar preso. Foi. Pera a vida. Vai aparecer? Cara, tá num rift ali, velho. Foi. Cara na direita. Fudeu. Nossa senhora, velho. Ali na direita. Vai passar na direita? Tão tiro. Foi. Tem mais um ali no meio. Pera aí. Alfado. Vai aparecer? Por favor, aparece. Dá um tiro, velho. A vida do cara, mano. Tá. Tô vendo a arma do cara, velho. Foi. Foi também. Tá. Recarga-me a Deus aqui. Não, a gente tá agraindo, não é verdade? Alfado 1. Caralho, velho. Muito caro, velho. Vai que pega, né? Famosa. Pera que eu pego, velho. Cara, eu tô meio que ignorando ali o meio, porque os meus chameis são tudo lá, olha isso. Tava meio ignorando aquilo ali. Não vejo. Tá, calma aí. Meio perigoso já. Massa. Fudeu. Pera aí. E moe. Caralho, velho. Mas nesse milho do... Te dá a ver. O cara me dá um milho, praticamente tô morto, velho. 33 a 68. Se eu não tiver, no mínimo, 20 kills, praticamente tô com o Super, velho. É bizarro. Granada. Nossa, só pegar. Ganhar um respawn. Tiro. Fica a agar. Espero que ele pulasse. Pera aí. Que foi? Não sei o que esse cara tá fazendo isso aí. Não consigo ver, velho. Fica a agar e avançar. Boa. Cara aqui no meio. Encaixado. Bait mate. Boa. Fica a agar minha 12. Vou usar meu Super. Foi um. Dois. Três. Quatro. Ainda bem que pegou, né, velho. Cara. Ainda bem como o Super, ele fez o que o Super deve fazer e dar track no cara, né. Mano, como é que a gente tá perdendo ainda assim tanto, velho. Fumaça ali. Como é que o Tiro não pegou, velho. O Xanabe aqui com duas balas, velho. Três balas. Quero que eu corra o Rift, velho. Não posso. Foi. Quero sair atrás. Um tiro. Cara, se eu tivesse granada, velho. Alfada. Foi. Passar aqui por baixo. Bazuca. Granada ali. Vou pegar pesado, velho. Tem um cara indo pra ser. Fingi que eu vou pra ser. Foi. Fudeu. Foi. Cara, eu acho que eu tô... Eu acho que eu vou ter que fazer 60 kills aqui nessa. Pra ganhar. Tomei. Tem um tap ainda, velho. Tomei. Foi. Um tiro. Cara atrás, agachado. Fumaça, tá. É no SC. Granada. Foi. Caralho, velho. O cara sem querer, fugiu. Caiu a Medusa. E vou olhar aqui de novo. Não vejo ninguém. Cara atrás, velho. Cara na... Cara agachado aqui. Os caras vão... Normalmente vir. É. Tão vindo. Jesus, velho. Alfada. Todo mundo da fada, velho. Foi. Cara aqui na esquerda. Todo mundo da... Todo mundo da... Todo mundo da... M.C. Foi. Mais um aqui. Foi também. Caralho, velho. Que legal que eu tô fazendo nessa partida, velho. Foi. E acabei trocando, mano. 96 a 104. Eu tô... Se eu não me engano, com o segundo super. Quase com o segundo super, velho. Praticamente. Com o segundo super, velho. Caralho. Trocai nada ali. Fudeu. Foi. Puxando esse cara. Mini. Meu Deus do céu. Preciso dessa especial. O cara pegou bazuca. Galahorne. Tá. Um tiro. O cara deve estar pondo aqui. Foi. Especial pra mim. Quer dizer, pesada. Pudeu. Não matou? What the fuck, velho. Tô com super... Fudeu. Não. Pera aí. Tá. Deu certo. Super. Foi. Fudeu. Caralho, velho. Como é que você me pegou, velho? Mano. Mano. E eu dei um slide. Que era... Que era... Tô atrás do negócio, velho. Como que você não tá me pegando, velho? Poço na B. Não faz sentido nenhum isso aí, velho. Beleza. A gente ignora. Ganhar na... No poço, velho. Tá dando muito dano, velho. Se eles ficarem dentro da granada, eles morrem, velho. Fudeu. Tô no tiro. Acabei. Foi. Fudeu. Não posso pegar a especial, porque o cara tá com uma praguejante lá. Tem poço aqui ainda? Não tem poço. Passa ali. Pegou. Foi. Não consigo ver. Quer a especial. Valeu. Cara, vai acabar por tempo. E a gente vai ganhar. Como? Não sei. Passou. Cara, quatro segundos, velho. Só não morrer. Tô ganhando. Meu Deus do céu, velho. Como? Cara, como que a gente ganhou, velho? Eu quero muito ver o scoreboard, velho, agora. Cara, eu acho que eu... Podia ter feito um pouco mais se eu tivesse contra as armas, velho. Mas... Caralho. 47 kills, 7.83 de KD, 131 a 130 a partida. Fui balanceado até. É... Acho que eu podia fazer muito ali. Fuso de pulso muito, muito, muito bom. Peguem ele, usem no Crisol, que tá muito bom de se usar. Então, vai lá. Compartilha com os seus amigos. Vai que algum deles gosta desse fuso de pulso e pega ele. Tchau, 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 tchau.